Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira, já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, vamos ver a análise do pessoal aí sobre a possível volta do Bolsonaro, o que vai acontecer com a volta iminente de Donald Trump à Casa Branca. É iminente, depois desse atentado, ele se fortaleceu mais ainda, tem muita coisa estranha que aconteceu aí, os caras viram o cara em cima do telhado e não fizeram nada, esperaram acontecer alguma coisa. É, meus amigos, o mundo a estilo filme, né? Aqueles filmes que a gente assistia sobre o presidente dos Estados Unidos e sobre tudo que acontece aí, virou realidade, né? E coisa de louco. ...como certo, que minutos antes, minutos antes do disparo, o Serviço Secreto foi avisado. Tem vídeos mostrando as pessoas avisando. Essa aqui, ó, essa foto é do The New York Times, tá? O quadrado superior tem lá o 1 e o 2. O quadradinho do 2 é onde tava o atirador. E o quadrado do 1 é onde foi o comício. E embaixo tem o 1 ampliado. Aí você tem ali o local onde os snipers estavam. Ou seja, os snipers, eles estavam de cara pro atirador. Exato. Os snipers estavam de cara pro atirador que tava do outro lado do descampado. A pessoa podia estar ali, não tinha outro lugar. Não tinha outro lugar pra ele estar, ó. Pavinato, quando eu citei o caso do meu amigo, a foto foi de satélite. Eles olharam pro céu. Dá pra... Quando você olha essas fotos que tão aí, não venham me dizer que o atirador, o assassino, o que quer que seja, ele... Não, ele foi genial. Não foi genial. Isso foi autorizado. O problema é que se eles puxarem um fio, vai cair no colo. Se não no Biden, vai cair no colo de alguém do serviço secreto que está envolvido nisso. Agora, a pergunta é, qual é o cálculo estratégico que se imaginaria que matando o Trump poderia garantir? Não a eleição do Trump e não a eleição do republicano, mas garantir os democratas no poder. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque se o Trump morre, ia ser um caos. Inclusive, é possível você adiar as eleições? Talvez fosse uma questão de estado de emergência. Talvez que gerasse isso. E botaria este senhor, que não aguenta as próprias pernas, tendo que carregar o peso do mundo nas costas. Porque é o que os Estados Unidos fazem. Estados Unidos significa 60% da pauta mundial. É só isso que os Estados Unidos representam. Aí, o que nós temos? Veja. Dá uma olhada só. É óbvio que eles sabiam. Um atentado à brasileira, né? Porque o cara só podia estar ali, você vê pela foto. O serviço secreto é parte da estrutura do governo federal americano? Sim. Então ele responde ao comandante em chefe, que é o Biden? Sim. Em última análise, ele faz parte da estrutura da presidência dos Estados Unidos ou não? Faz. Ou ele poderia, por exemplo, o serviço secreto responde direto para o presidente da república. Não é que é nem aqui no Brasil que a BIM responde para a Secretaria de Gabinete de Segurança Institucional. Não é isso. Lá responde direto para o presidente da república. Agora, não necessariamente o Biden sabia. Talvez ele nem tivesse avisado o Biden porque é para o Biden não se atrapalhar. Não, eu não estou a dizer que ele sabia ou não sabia. Mas o fato de o serviço secreto, eu não quero aqui fazer culpabilização do Biden. O fato é que uma vez que o serviço secreto está a serviço da presidência, está a serviço da federação, que é a do país, não tem como se imaginar, portanto, que todo o serviço secreto tivesse sido comprado pelo Donald Trump para deixarem o sujeito em cima do telhado, para atirar exatamente na orelha dele, ser morto na sequência e ter feito o movimento de se filiar ao partido republicano e doar para o democrata para confundir todo mundo. Você quer ver uma coisa que mostra como tem algo errado? São três círculos mínimos de segurança. O que se diz? Tem aquele logo imediato em volta, tem aquele intermediário, tem o externo. O que se diz? A parte tem um determinado círculo que pode ser entregue à polícia municipal, à polícia do condado, à polícia do distrito, que não seria do serviço de segurança. Só que tem um detalhe. Que é o mais distante. Que é o mais distante. Só que tem um detalhe. Quem define a envergadura ou o raio dos círculos é a porcaria do serviço secreto. Como é que eles colocam ali, vamos supor que o cara estivesse no ciclo externo. Agora, põe aquela foto de novo, alemão. Põe aquela foto de novo e divide com o professor Suano, porque está dentro do primeiro círculo isso aí. É. Sim. No primeiro de segurança. Não é possível. 120 metros de distância, cara. 120 metros de distância, um bom atirador acerta até a orelha. E um detalhe, onde os snipers do serviço secreto estavam, ele consegue ver. Sim. Porque você vê o corpo do atirador em cima do telhado de dois. E o telhado em um, ele é mais alto. E um sniper, ele está treinado para enxergar isso aí. Tem snipers que várias centenas de metros eles alcançam, atiram e acertam. Porque eles têm a luneta que eles ficam lá parados. Então não vem me dizer que um sniper não estava vendo o cara lá e que ninguém informou que aquele cara não estava regularizado ou cadastrado no grupo. Tem vídeos das pessoas apontando para os agentes. Agora, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho é, quando o Nixon era presidente e foi reeleito, estourou o escândalo do Watergate. Que pessoas do Partido Republicano que trabalharam na reeleição do Nixon, eles invadiram a sede do presidente Javier Milley. Ela tem uma boníssima relação com o Trump. O Trump e o Javier Milley são amigos, são muito próximos. A questão da carne, que é um dos bens importados do Brasil para os Estados Unidos, pode ser transferida para a Argentina, que tem total condição climática de produzir ali a carne. A soja, os Estados Unidos concorrem com o Brasil. E a China, depois da taxação feita pelo governo brasileiro, já começou a comprar soja dos Estados Unidos. E o Brasil vai ser muito prejudicado. Então, o Lula deve estar bastante nervoso com isso. E pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro apostam que a vitória de Trump pode ser um fator para que o STF reveja a elegibilidade do presidente Bolsonaro. Você acha que isso é viável, João? Olha, eu acho que é viável a pressão internacional. Eu só não gostaria que a nossa oposição focasse 100% das suas fichas nesse tema. Porque, como você disse, vai ser uma coisa de pressão internacional. Mexe aqui, mexe ali, cancela um visto ali do Janones. Vai ser uma coisa mais assim. Não vai ter mais aquelas palestrinhas dos nossos ministros para falar sobre o cenário político aqui. sobre o cenário do Janones não vai. Ele sairia como herói. Porque, e outra, os Estados Unidos permitem qualquer tipo de discurso. Liberdade total. Essa pedida também foi uma coisa... Sem sentido. Isso é uma perda de tempo. Desculpa interromper. A única coisa que esse indivíduo merece é o silêncio. Ele tem que ser colocado no lugar dele. Ele é um irrelevante que foi dado voz para agredir as pessoas, servindo de instrumento para determinados grupos. Ele fica feliz quando as pessoas jogam o tempo fora falando de alguém que não tem o que acrescentar em qualquer ambiente que chega. Infelizmente. Você viu a foto dele afrontando o Nicolas, afrontando todo mundo? Deixa esse cara para lá. Agora, o que eu fui preocupado também é isso. Por exemplo, o Trump ganha e começa essa pressão internacional no Brasil. A mídia aqui vai noticiar. Paramos de vender soja e entenda como isso é bom para a nossa economia. Não temos mais vendendo produtos para os Estados Unidos. Entenda como isso é bom, porque agora a gente é parceiro da China. Porque, na prática, a China tem um poder de mando aqui, de barganha talvez até maior que os Estados Unidos hoje em dia. Vi de lobby de muitas montadoras, várias coisas estranhas acontecendo aqui. Agora, uma das coisas que eu tenho mais... Eu não gosto de fazer coro. Eu tenho muita preocupação, quando eu vejo parlamentar brasileiro, qualquer parlamentar brasileiro, colocar na vitória do Trump a solução para o Brasil. Porque não vai ser. Não vai. Porque o Trump não vai mandar invadir o Brasil. E se os Estados Unidos embargarem o Brasil por conta de direitos humanos, a vida do deputado, do senador, do ministro do STF, do Lula, vão continuar a mesma. Quem vai sofrer é o povo. É ou não é, Luiz? O grande problema, os efeitos pragmáticos de você ter um problema com os Estados Unidos, ele é entre primeiro e segundo com a China, lembrou o João. É só um parênteses que não é um tema prioritário para eles. Não é um tema prioritário. Eles têm outras prioridades em nível global, porque a relação com o Brasil hoje chega a 5% lá. Então, não é expressivo. É expressivo para a gente. A gente é importante vender para eles. Mas, para eles, não é um elemento de necessidade. Então, o Brasil, é o que eu falei já na questão de anônimos. A gente tem que agir sempre com posições de Estado. Ou seja, é lamentável o que aconteceu. Foi um incidente, uma tentativa de assassinato. E manter nisso. Sair um deputado, um representante do Congresso, falar que foi uma fakeada, isso é um absurdo. E a gente permite aumentar a influência da China, que nem falou o João, de permitir não só os montadores, entre outros produtos, e ter quase uma exclusividade das importações brasileiras. O que também não é bom. Porque se um dia a China fechar as portinhas para a gente, a gente está no mato. A gente fica sem uma proteção também de outras opções de mercado para estar vendendo. E a bancada pró-China é super forte no Congresso. E não é só uma questão também econômica. É importante a gente lembrar que essa influência da China, ela tem uma influência ideológica no sentido totalitarista. Basta a gente pegar o posicionamento dos nossos dois ministros, tanto o Lewandowski quanto o Dino. Um quer regulamentar, que nada mais é do que censurar, mais ainda do que já é censurado, rede social. E o outro quer censurar o nosso acesso à defesa, à autodefesa, que é um direito legítimo. Eu tenho o direito, já que eu tenho a vida, eu tenho o direito a defendê-la em caso de violência. E o que me chama a atenção... Em especial quando o Estado não a defende. Exato. O Estado que tem o monopólio da violência não a defende. E o próprio exemplo, Pavinato, é o que aconteceu com o Trump. A gente tinha lá o braço do Estado para defendê-lo e a gente viu que... Suspeito. E a gente viu que falhou. Não, eu não diria que aquilo não foi nem falha. Alguma coisa de muito estranho está ali. Eu não... Eu não... Eu não ficaria... Está cedo para falarmos desse ponto. Eu não quero ser leviando, mas eu não descartaria a possibilidade de ter pessoas infiltradas ali que permitiram tudo aquilo acontecer, imaginando que a morte do Trump ia produzir um caos e poderia adiar um pouco a eleição do Biden para resolver o problema. E mostra um pouco de desespero, né? Nós estamos em julho, em novembro, eles já estão colocando... Mas, enfim, a gente não pode falar muito disso. Mas vejam só, por exemplo, como o Lewandowski fala sobre... Só essa questão da arma, que eu acho importante a gente deixar claro, porque a gente vive uma guerra semântica, ou seja, a gente vive a guerra das palavras. O Lewandowski, ele fala que é perigoso, né? Armas de fogo em poder dos cidadãos comuns. Não, não. Cidadãos comuns somos nós. Nós, pessoas de bem, que trabalhamos e que temos sim o direito à defesa da nossa própria vida, à defesa da nossa propriedade privada, caso venha algum cidadão não comum invadir e tentar bater em cima disso. E é engraçado que na sexta-feira nós falamos aqui que o Lewandowski liberou a Polícia Federal para fazer segurança de ministro. Exatamente. Porque o Brasil é perigoso. Exatamente. E o povo que se lasque. Exatamente. Está aí a briga da PF com os militares. A sutileza da arrogância deles, quando eles falam é perigoso deixar o armamento nas mãos de cidadão. É ter mesmo, né? Não, cidadão comum. Deixa eu falar para o senhor. A única coisa em comum que tem é a autoridade pública eletiva ou indicada, ou o que quer que seja, porque são empregados do povo. O cidadão está acima deles. Isso é o que eles têm que colocar na cabeça. Ou seja, é de uma betulância, uma arrogância dizer o cidadão comum não pode. Por quê? Por acaso ele tem um sangue verde? E, assim, é o paternalismo... E alguma coisa tem arma. Estava até olhando aqui no Metrópolis para confirmar. Ele tem uma arma há 40 anos. Pois é. E, assim, é o Estado paternalista. E essas ideias tirânicas vêm de lá. Vêm de onde isso? Dos Estados Unidos é que não vêm. Essas ideias tirânicas fazem essa reverberação. E aí você coloca como cidadão comum como se nós fôssemos criminosos. Olha que absurdo. E o comum está abaixo de criminosos até o comum é aquele corriqueiro, como se fosse o vulgar. O ralé. Tudo a respeito. Mas, desculpe, senão eu vou esquecer. O detalhe que faz os Estados Unidos ser grande uso, por mais que seja, sim, uma sociedade violenta, porque eles incorporam para si o direito de usar de todos os recursos necessários para defender os seus interesses. Mas o que coloca é que eles têm uma ideia que nós não temos aqui. É a ideia de tolerância. O que é a tolerância? É você ser obrigado a aceitar o outro que é diferente de você, mesmo que você não goste dele. Aí é que está a tolerância. Então acontece o seguinte, eu posso não gostar do Luiz, que não é o fato. Tenho respeito, admiração, carinho e reverência. Mas eu posso não gostar do Luiz, mas eu vou ficar aqui do lado dele e não vou fazer nada contra ele. Porque eu sou obrigado que ele tenha os mesmos direitos que eu, porque todos nós pagamos os mesmos impostos. É diferente do que existia, ou sempre existiam no Brasil. Não quer dizer que o Brasil, por exemplo, nunca teve racismo. O Brasil é racista. Teve racismo no Brasil. Mas o racismo no Brasil era um sentimento de superioridade, que não tinha nada a ver com ódio. Tanto que essa superioridade foi muito associada à questão financeira e à questão econômica. Razão pela qual, à medida que o indivíduo ia se alavancando socialmente pelo seu mérito, ia se dissolvendo essa relação. Porque não tinha ódio. Nos Estados Unidos tem ódio. Eu estava passando em um determinado local lá nos Estados Unidos, um cara me... Eu olhei, pô, nunca tinha visto um cara de quase 3 metros de altura, só que era negro. Ele me olhou como queria que ele me espancar. Por que ele não me espancou? Porque ele olhou para a minha cara e disse, isso é cucarate, é pior do que eu. Porque cucarate é pior do que qualquer coisa lá. Cucarate é latino-americano. Mas eles têm uma relação de ódio. A tolerância... Bom, pessoal, é isso aí, hein, meu povo? O negócio esquentou de vez, né? É, meus amigos. A cento e poucos metros. Está em cima do telhado. Viu o cara lá? Vai falar que não sabia. No mínimo. Ó, tem um suspeito ali, cara. Vamos suspender o negócio. No mínimo. Vamos suspender isso aí agora. Não vamos nem atirar no cara. Vamos cercar ele lá. Vamos ver. Vamos observar ele mais. Vamos suspender o início agora, hein? Vamos suspender agora. Não. Não suspender. Deixaram o negócio estourando no doze. No doze. Sem nenhum medo de errar. Estranho. Dá para afirmar alguma coisa? Não dá. Mas é, no mínimo, estranho, é. No mínimo, estranho, é. E, assim, eu acredito que... Deus livrou esse homem aí disso. E que existe um propósito por trás disso. Porque estava olhando a foto. Ele estava com a cabeça assim. Se ele estivesse assim, ia pegar aqui. E já era. Seria um caos mundial. Estaríamos em um caos mundial hoje. As bolsas enlouquecidas. O mundo estaria... Complicado, hein, gente? Negócio complicado. Ainda bem que... Foi um livramento. Não tem como não ter sido um livramento, né? A bala pegar na orelha do carro. Na orelha. É... Foi um livramento, né? Aí vem o Danoninho. Tirar a onda. Danoninho, tirar a onda. Aí, se deu o sol. O Trump. Ganhando lá. Danoninho, aqui, meu filho. Você não pisa. É nunca mais. E se estiver bem aqui, meu filho? Já tá bloqueado, Danoninho. Já era pra você, né? Ele faria isso como o Danoninho. Com toda certeza. Porque o cara debochado uma coisa dessa. Teve uma pessoa morre. E ele debochando até da pessoa. Ah, ah, ah. Teve uma vítima. Cara, teve uma pessoa que morreu. Se fosse um cachorro, né? Nossa. Nossa. Queria nem imaginar. Se fosse um cachorro. E uma pessoa de direita fizesse. Ah, ah, ah. Teve um cachorro que... Que foi vítima. Nossa. Consegue imaginar? Foi um ser humano. Foi um cachorro. Foi um pai que protegeu sua família. Ele cobriu a sua família ali. E nisso ele acabou sendo atingido. Pra salvar sua família. E assim. Inútil. Listo ambulante. Como que um cara desse tá na política, cara? Como que um Danoninho desse tá na política? Nossa, o Brasil, ele é diferente. O Brasil é diferente. O Brasil é diferente. O país onde coloca o tiririca. Não dá nada contra o tiririca. Mas qual a capacidade dele? Tiririca. Romário. Coloca esses caras no poder político. Nos cargos supremos, né? O país onde acontece isso. Precisa ser estudado, né? O Brasil precisa ser estudado. Tem algo estranho que acontece na mente dessas pessoas. Pessoas são deixadas levar por muito pouco. Muito pouco. Meu Deus do céu. Coisa aqui. Trump anuncia seu vice. Absurdo. Criança de 3 anos. Era afirmada por familiares. Costa Lima estava com os vizinhos do lado. A marca americana famosa tinha um comercial. O que parecia ao todo o atentado. O vídeo foi retirado do ar. As coisas estão começando. Começando a se desenhar, né, pessoal? Começando a se desenhar. O vídeo foi retirado do ar, né? As coisas começam a se desenhar. Conhecido, rapaz. Então, né? O candidato do PT é denunciado por abuso de poder. Normal. É algo normalíssimo aí no nosso país. Então, vamos lá.